A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado, seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam, então os fariseus disseram a Jesus, olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer desses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado. Todas as normas no Antigo Testamento, querido irmão, querida irmã, que dizem respeito ao sábado, que era o dia santificado para os judeus, é para dizer que o homem não vive somente no dia em que ele está trabalhando, mas que Deus cuida de cada uma das pessoas. É um dia para experimentar a liberdade, dia para o descanso, dia consagrado ao Senhor. Para nós, cristãos, é o dia de domingo, porque Jesus ressuscitou no dia primeiro da semana. Seria a primeira-feira, ficou dia do Senhor. Mas, a história do sábado, para muitos daqueles fariseus, dos doutores da lei, muitos mestres daquela época, tinha se tornado uma verdadeira escravidão. Tinha, por exemplo, a jornada de sábado, quantos passos você podia dar no dia de sábado. E eu fico pensando, e se você chegasse ao máximo, ia ficar empacado aqui e não ia poder voltar para casa. O filho do homem, diz o Senhor, é senhor do sábado. Então, o sábado não é um dia de rigorismo, ou para nós o domingo, mas é o dia da liberdade, o dia da caridade. O mais importante para nós no dia do Senhor é participar da Eucaristia, e depois um dia de fazer o bem. Um dia de ajudar as pessoas com o nosso serviço, com a nossa caridade, com o nosso carinho. É palavra de vida eterna.